Música É hora de dar voz a quem precisa. O Alterosa Comunidade hoje está de volta ao bairro Campina Verde, mais precisamente na rua Panorama. Esta aqui é a igreja São Francisco Xavier. E conforme a gente já falou, nós já estivemos aqui nesta rua há algum tempo. Veja só como estava a situação. Eu estou na rua Panorama, no bairro Campina Verde, em Divinópolis. Estou aqui tomando cuidado aqui onde eu vou descer. Acabou de chover. Na verdade está chovendo ainda, né? Mas aí a água, o volume da água aumentou. E essa cratera aqui, ó, vai até lá embaixo. Maria Lúcia, moradora aqui do bairro. Moro na rua Cristo Redentor e eu fico injuriada. Que é o prefeito, quando ele quer entrar, entrar no comando lá da prefeitura, eles falam assim, não, é a primeira coisa que eu vou fazer é arrumar aquela porta da igreja. Imagina como é que a pessoa faz para entrar de carro aqui nessa garagem. Tem que ser muito corajoso. Desde que eu mudei para cá, é essa situação. Eles vêm e fazem o paliativo, passam a máquina, de repente vem a chuva e fica cada vez pior. O buraco ali vai só aumentando, a rua vai só desmoronando, vai ficando cada vez pior. É até bonito de ver, né? Se não fosse uma rua, né? Se não fosse uma rua, né? Então, porque está a chuva... Lembra um arroço, um negócio assim, né? Isso, isso. E como é que a senhora faz para sair aqui? É muito difícil. Eu sou transplantada e, graças a Deus, sou muito bom, mas eu fiquei com a sequela na perna. Então, eu tenho dificuldade de subir. Aqui, se tiver uma pessoa para ajudar eu a subir, eu não consigo subir. Tem que ser com ajuda. Tem que ser com ajuda. Se eu estiver sozinha, eu tenho que dar a volta, que é o ano normal, em rua normal. Mas aqui eu tenho que ter uma pessoa para me dar a ajuda. Se não estiver, eu tenho que dar a volta lá no assalto para poder ir na vizinha de cima aqui, ó. Olha só a dificuldade que a moradora tem para sair de casa, principalmente agora. Está chovendo, tem que vir pela trilha que foi aberta pela enxurrada. Só a pé. Viu aí? A situação era crítica. E como eu sempre falo, nós não mostramos os casos apenas por mostrar. Nós acompanhamos. Tanto é que nós já voltamos outras vezes aqui no bairro Campina Verde. Na rua Jarbas Alves do Amaral, no bairro Campina Verde, em Divinópolis, é impossível passar de carro e até de moto. Este quarteirão está tomado por mato e buracos. A situação revoltou a dona Ana, que mandou um vídeo para a TV Alterosa. Não tem condições, não. Não tem lógica. Aqui, nós aqui do Campina Verde, aqui nós somos isolados, porque eles vêm aqui e não resolvem nada. Eles falam que vêm rumo a essa rua aqui e não rumo. Então, tem gente aqui, igual o rapaz aqui, está com o fêmur quebrado. Não tinha jeito nem de subir aqui, nem com cadeia de rodas. Tem menino. Na rua, também não há iluminação pública, o que aumenta ainda mais a insatisfação dos moradores. Às vezes, à noite, eu tenho que passar com ela. Eu tenho uma criança de quatro anos. Eu tenho que ligar a lanterna do celular para iluminar o chão, porque a gente não vê onde está pisando. Os moradores dizem que já procuraram a prefeitura pedindo obras no local, mas não adiantou. Eu queria pedir nesses políticos aí agora, para ver se eu olho para o lado de cá também um pouquinho, porque está difícil mesmo. Estamos aqui hoje novamente e pouca coisa mudou de lá para cá. Parece que tem um alento. Alguém esteve por aqui. O senhor está bom? Tudo bem? Tudo bem. Como é que é o nome do senhor? José dos Santos, sobrinho. O senhor José dos Santos, sobrinho, mora aqui próximo, não é, senhor? Terceira casa. Há quantos anos? Dois anos. Dois anos. Mas parece que o senhor viu alguém fazendo uma medição aqui há algum tempo. É, semana passada. Semana passada. É, estiveram medindo aqui, sabe? Então, já há dois anos que eu moro aqui, isso aqui está uma calamidade, né? É todo ano a mesma coisa, né? Buraco aqui. Amanha ali, sabe? Agora, na verta da Semana Santa, nós fazemos a profissão aqui, né? Então, teve uma máquina de cima ali, uma carregadeira, deu uma passadinha aqui, ó, tupiu um pouquinho dos buracos, mas não estava tendo jeito. Mas foi morador aqui do bairro mesmo que fez isso? É, morador do bairro aqui, mora lá em cima, sabe? Tem uma carregadeira, né? Aí, nas pílias de milho, ele veio. Vem fazer um paliativo para a procissão entrar aqui? É, porque não tinha jeito de chegar aqui, nem aqui, ó. Mesmo um cadeirante, por exemplo, não tinha condições de chegar aí, sabe? Inclusive, a gente voltou aqui, mostrou a cratera aqui para todo lado, buraco para todo lado. Ela está ali até hoje, a cratera. Lá embaixo ainda está grande ainda, profunda. Está lá. Então, a gente pede que as autoridades tomam providência, né? Para poder... Nós precisamos da boa rua aqui, na porta da igreja. Aqui deve ter uma data que não passa carro nenhum aqui, né? Tem, tem. Agora que, depois que nós dormamos, mesmo em conta, ele desce aqui, ó. Ele tem um corajoso ainda aqui. Ele tem um corajoso que passa. Ele mora ali, né? Que é a casa ali, né? Na casa de baixo, né? Na casa de baixo, então ele desce aqui. Na verdade, ele tem que descer, né? Se não, tem que deixar o carro aqui na rua. Não tem que deixar aqui, ou lá embaixo, na outra rua, né? Agora tem celebração aqui já, né? Tem, é quase todo dia. Hoje mesmo tem missa aí, às sete e meia. Tem feijoada, tem... Mas os eventos aí para terminar a construção da igreja? Isso, isso, é. Agora, idoso para descer aqui, nem aqui dá, porque é um risco. Não tem jeito, não tem condições. Você é um pé quebrar? Sem dúvida, sem dúvida. Então a gente pede que eles tomem a providência, né? Mais rápido possível. E eu acredito que agora estiveram marcando aí. Como agora é próximo de... Eleição. Eleição, poderá que eles venham arrumar, né? Tá com fé que agora vai. Tô com fé que agora vai arrumar. É hora de fazer uma pequena pausa e eu volto já já, direto do bairro Campina Verde, aqui em Divindópolis. Sai daí, não! Tchau! 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 Tchau.